Era o que chamava a terra, era esse o que chamava a terra, a Jornalinha Nilson. Era o que chamava o que chamava os rosenciais, era o que chamava o que chamava? Era o recenteio, o trigo, o milho, e quer dizer, é que a gente de cada nossa fisiã, A terra faziava chão na terra, o que não vai ser feita. A terra fazia, o que não vai ser feita.